Olá, fanáticos! Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu me chamo Ruth. E eu me chamo Dayane. Galera, já vai deixando like e quem ainda não é inscrito, se inscreva. Para não perder, claro, né? Mas nenhuma dessas lendas loucas que trazemos aqui para vocês. E aí, já se inscreveu? Já deixou aquele like? Então, deixa a vinheta. Ele nasceu, pessoal, nos Estados Unidos, no dia 16 de maio de 1861. Foi um dos maiores assassinos em serial killers da história. Ele era, pessoal, de uma família bastarda. Teve uma infância privilegiada. Era uma criança muito inteligente e que tinha interesses em medicinas. O que levou ele, né, pessoal, a praticar cirurgias em vários animais. Quem nunca fez isso, né? Eu, pelo menos, já fiz também. Mas não sou psicopata. Mas ele não era uma criança inocente. Já que relatos indicam que ele podia ser responsável pela morte de um amigo. Mais tarde, ele foi tirar o curso de medicina. E foi aí que os seus crimes começaram. Ele era, pessoal, um grande vigarista e cometia várias fraudes. Um dos esquemas mais infames cometido nessa altura foi roubar, né, os cadáveres, pessoal, do departamento de medicina e cirurgia de uma universidade. Sinistro. Ele mutilava, pessoal, os cadáveres e declarava, né, que eles foram vítimas de acidente para conseguir um dinheirinho de companhias de seguro. O cara era bandido. Então, ele mudou de nome para Henry, com o objetivo de escapar de punição pelas suas fraudes. Em 1986, mudou-se para outra cidade, onde ele encontrou trabalho para farmacêuticos. Numa farmácia que, posteriormente, se tornou dele depois do dono desaparecer. Aí, ele começou o seu projeto de construir a sua casa como um hotel de três andares, do tamanho pessoal de um quarteirão, que iria hospedar visitantes, né, para a Feira Mundial de Chicago, lá no ano 1893. Esse hotel tinha um propósito perverso que só o próprio Henry sabia. Ele trocava de funcionários o tempo todo para que ninguém suspeitasse o que ele estava fazendo ali. Sinistro. Ele já estava preparando tudo, né, pessoal? E só trocava de funcionários. Trocava porque se ele deixava os funcionários lá, eles iam perceber que algo estava errado naquele hotel que ele estava planejando fazer. Fica até o final do vídeo para vocês saberem o que esse cara fez. O hotel, pessoal, foi construído, né, com um labirinto. Havia muitas salas pequenas com várias portas, cara. Quartos sem janelas, becos sem saídas. Estava cheio de escadas que não iam a lugar nenhum. Portas que se abriam, né, para a parede de tijolos, pessoal, que não iam lá para lugar nenhum. Simplesmente as pessoas abriam e não tinha lugar para ir. Portas que só davam para abrir para fora, né, que aprisionavam, né, as pessoas que entrassem nele. Que louco. Havia vários tipos de quartos sinistros, até mesmo o que se chamava câmera de gás. Portas tinham sensores para ele saber aonde as pessoas passavam. Ele estava planejando uma grande maldade. Várias pessoas foram para esse hotel. Pareceu verdade durante o decorrer da feira. Outras para procurar emprego. Muitos dos visitantes do hotel não saíram vivos de lá. Galera, ele torturou as pessoas na sala à prova de som e os assassinava. Ele prendia, pessoal, suas vítimas em sala e as deixava lá até a morte ou enforcava-os. Sempre usando, né, o labirinto ao seu favor, que só ele conhecia. As vítimas, depois de mortas, eram levadas para uma sala onde eram dissecadas. Seus órgãos e seus ossos, né, claro, ele retirava, ele retirava para vender, né, para serem vendidos. E os restos, pessoal, ele queimava. O cara era psicopata. E ele, pessoal, chamou esse projeto, né, dele de castelo dos assassinatos. Isso é louco. Ele matava as pessoas, né, dissecava, tirava seus órgãos, seus ossos para vender. Mercado Negro. Como acho que vocês já sabem, pessoal, um órgão de um ser humano no Mercado Negro chega a valer milhões. Então ele ficou bem rico com isso. Ao fim da feira, Henry deixou seu hotel para continuar com a sua carreira de vigarista. Ele saiu com muito dinheiro, pois matou muita gente e vendeu suas ossadas. Ele foi preso e julgado pela primeira vez por suas fraudes. Foi na faculdade. A polícia, pessoal, começou a investigação e descobriram que ele tinha assassinado o antigo dono do hotel, aquele que tinha, né, sumido lá no início. Pois é. Mas não parou por aí. Foram investigar e descobriram que ele, além de um grande golpista, era um assassino em série. Pois é. A polícia, pessoal, conseguiu seguir seus rastros, o que resultou na descoberta do hotel lá em Chicago, onde a polícia, galera, encontrou o labirinto de câmeras de tortura e instalações, galera, de dissecação subterrâneas. Eles não encontraram nenhum cadáver inteiro, mas encontraram o osso de uma criança com idade entre 6 e 8 anos. Osso de animais, uma pilha de roupa de mulher, um sapato de uma mulher, um forno no terceiro andar. Sinistro, galera. O que os policiais encontraram lá, foi loucura. O cara era psicopata, viu? Encontraram até uma criança também, né? Na verdade, pessoal, ele foi, né, no caso, foi, né, porque já há uns anos, um dos maiores cereais killer, tá? De todos os tipos. Isso é baseado em fatos reais. O cara realmente fez toda essa atrocidade. Matou tanta gente. Muita gente. Ele admitiu, pessoal, ter cometido, no mínimo, no mínimo, 50 assassinatos. Mas, né, estima-se que ele tenha matado ou esteve envolvido em, mais ou menos, em 200 mortes de pessoas. Só pra vocês terem uma ideia. Mas a polícia, né, só conseguiu confirmar 50 assassinatos, pessoal. Logo porque não conseguiu, né, achar os corpos das pessoas desaparecidas, né? E se você não encontra o corpo, não tem porte, né? Ele foi condenado à morte em enforcamento. E foi executado no dia 7 de maio de 1896. Ele pediu para o seu caixão, se coberto com cimento, para ser enterrado a 10 pés de profundidade, para não ser secado. É isso aí, pessoal. Ele fez tanta maldade, dessecou tantas pessoas, fez tanta coisa, que pediu, né, no seu último pedido, como a pessoa, ela é assassinada, ela tem pena de morte, ela tem um pedido para, né, ser realizado. E o pedido dele foi esse, para que ele fosse enterrado em 10 pés, né, de profundidade, com cimento, para que, o quê? Ninguém tirasse o corpo dele para ser dissecado. Pensa, né, quanto ao castelo, né, pessoal, dos assassinatos, foi destruído no incêndio misterioso, lá no ano de 1895. Relatos contam, né, que dois homens foram vistos fugir do hotel momentos antes dele pegar fogo. As ruínas do edifício foram demolidas lá no ano de 1938. Sinistro, né, galera? Mais uma lenda, né, uma história sinistra, baseada em fatos reais. E aí, o que vocês acharam? Essa aqui merece aquele like. E é isso aí, fanáticos. Se gostaram, deixe o like. E se ainda não é inscrito, se inscreva. Claro, pessoal, se inscreve aí para ajudar o canal a crescer, para motivar nós, né, a trazermos mais conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima.